Olá pessoal, aqui é Adriano Oliveira da Boson Treinamentos e hoje nós vamos mostrar aqui no Wireshark como não exibir um determinado endereço IP e como também impedir que ele mostre algum protocolo Então tá aí o nosso Wireshark, eu vou selecionar aqui uma placa wireless e vou iniciar então o processo de captura Então vamos supor que por alguma razão você não queira que ele exiba informações que ele exiba o tráfego que venha de um determinado IP No vídeo passado a gente viu como é que você pode escolher que ele te mostre o tráfego de determinados IPs E aqui a gente vai aprender como é que a gente bloqueia um determinado IP Então você vê que tem vários IPs aqui, toda hora aparece esse endereço IP aqui que é o meu Então a gente pode colocar um filtro, escrever um filtro aí para que ele não exiba E o filtro ele tem uma lógica, sempre que eu coloco esse ponto de exclamação eu estou negando que ele faça alguma coisa Então eu basicamente vou colocar o ponto de exclamação como uma negação Quem estuda lógica de programação já deve estar bem familiarizado com esse pessoal Aí eu coloco aquele filtro que a gente utilizou ontem Se você olhar ele é igualzinho Então eu vou colocar aqui o endereço IP 192.168.1.6 por exemplo E fecho o parênteses Aí ele ficou vermelhinho Na hora que eu dou um enter Aí ele para de me trazer as informações que venham desse endereço IP É a mesma coisa de ontem Só que ao invés de eu pedir que ele mostre informações só que venham, que sejam desse endereço Eu estou pedindo para que ele não mostre as informações de um determinado endereço Da mesma forma eu posso, por algum motivo, vou limpar aqui o filtro E vou colocar aqui Vamos supor que por alguma razão eu não queira ver o tráfego TCP Do protocolo TCP Então eu posso simplesmente colocar um filtro aqui chamado Not TCP Dou um enter Aí sumiu Ele já não está mais me mostrando tráfego usando o protocolo TCP Eu posso, inclusive, acrescentar Vamos supor que por algum motivo eu não queira mostrar Que eu não queira ver o tráfego do protocolo ARP indo para lá e para cá Então eu posso acrescentar um E, né, no end, not, ARP E dou um enter Então aí ele não vai estar me mostrando mais informações, né, referentes ao protocolo TCP E nem ao protocolo ARP Então é isso aí, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Obrigado aí a todos que estão prestigiando o canal Boson Treinamentos Quem tiver Twitter pode seguir aí a gente no Arroba Boson Treina Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima E aí E aí E aí E aí